Salve, salve nação Tricolor, bem-vindos a mais um vídeo com giro de notícias e informações do São Paulo nesta sexta-feira maravilhosa. Amanhã já tem jogo novamente, o São Paulo vai encarar o Botafogo, retorno começando no Brasileiro, importante demais. Jogo às 4 horas da tarde, estádio do Morumbi, já foram vendidos mais de 35 mil ingressos, certamente até lá o público vai aumentar um pouquinho. Pessoal, horário legal, 4 da tarde e um sabadão, não é muito habitual acontecer em jogos do São Paulo nesse horário, mas gostei bastante. Amanhã 4 da tarde, todo mundo no domingão vai ficar de boa, o sabadão também livre para baladinha, essas coisas mais que o pessoal sempre gosta de fazer. Então vamos comentar aqui com vocês a importância dessa classificação do São Paulo para a grande final. Jogadores serão vendidos, Júlio Casares acabou falando sobre isso e até revelou nomes que foram sondados e eu vou trazer aqui para vocês a fala do Júlio Casares. Pessoal, eu repercuti também essa polêmica, que não é polêmica não, né mano? Estão tentando fazer uma polêmica ali do gol do Lucas Moura e o Corinthians tentou ali entrar com um pedido na CBF para ver o gol, para dar explicações. Uma vergonha, os caras tomaram uma chapuletada do São Paulo no Morumbi e os caras tem a cara de pau de falar de gol de mão do Lucas, gente. Pelo amor de Deus, eu vou repercutir isso aqui com vocês rapidinho, tá? Nem eu vou dar muita trela sobre isso e falar também sobre a escalação do São Paulo, novidades da escalação, rapaziada. Então, fica até o final, tem muita coisa para a gente conversar hoje aqui e já deixa só para o piso para o jogo contra o Botafogo, mano. Tá confiante? São Paulo vai conseguir uma arrancada importante? São Paulo deu uma caidinha na tabela do brasileiro, né? Então, é importante começar bem o segundo turno, enfrentando o Botafogo, líder do campeonato. Vamos ver, é um sinal aí de como que está esse novo São Paulo do Dorival Júnior. Então, deixa o likezão, se inscreva no canal, batemos a marca de 190 mil inscritos, rapaziada. Só agradecer a cada um de vocês pela moral e na semana que vem, em algum dos vídeos do canal, eu vou divulgar o vencedor da camisa. Então, você precisa ficar ligado. Você que, de fato, assiste o canal, você vai saber quem será o ganhador e talvez vai ser você, meu amigo. Então, ainda dá tempo, tá? Participa, comenta sempre aqui nos vídeos que estamos de olho quem realmente é ativo em nosso canal. Rapidinho, vamos ver como dá para vocês hoje o Finish Games, nosso parceirão aqui do nosso canal, rapaziada. Comprou lá qualquer produto com Finish, tem desconto, tem brinde, se falar que viu pelo nosso canal. Olha só o que eu recebi do Finish aqui ontem. Controle aqui do PS5 camuflado, top demais de qualidade. Você consegue lá na loja também dele, tá, pessoal? Envia para a sua casa. Eles aceitam também o seu game como forma de pagamento. É só entrar em contato com o Alexandre. Telefone aí na tela que ele vai te dar todo o suporte necessário. Daqui a pouco eu vou estrear esse controlão novo aqui do Finish. e é isso aí. Você também pode adquirir o seu lá na loja. Tranquilidade, galera. Loja de confiança, é parceiro nosso aí. Qualquer problema, vocês podem falar que a gente resolve para vocês, tá? Mas não vai ter problema não que o Finish é 10. Vamos embora, então, rapaziada. Então, ó, escalação. Vamos já falar da escalação no São Paulo? Anota aí, ó. Rafael, Natan, Beraldo, Diego Costa, Wellington. Pablo Maia, Neves, Michel Araújo, Ramos Rodrigues, hein? A novidade vai estrear assim no Morumbi agora, titular, né? Pessoal, legal. Luciano e Juan, esse é o provável São Paulo para amanhã. Se você olha aí, ó, seis jogadores da base. São Paulo aproveitando muito bem a base. Obrigado, né? A base do São Paulo aí sendo também... Tendo total importância nesse momento do São Paulo. Vários jogadores sendo utilizados da base. Pessoal, nossa base realmente é muito forte, né? Talvez o que está devendo um pouquinho entre esses hoje, né? É o Juan. Mas está correndo, né? Se entregando e tal. O problema dele é na hora de fazer o gol. A finalização que ele vem pecando um pouquinho, né? Até bastante. Mas tomara que amanhã ele entrando aí resolva e seja muito participativo para ajudar o São Paulo. E fora do jogo, Alan Franco, Rodrigo Nestor e Rato. Suspensos da partida. Além de Dorival Júnior também cumprindo suspensão. E o seu filho vai estar lá novamente na beirada do campo para coordenar os jogadores. E recuperação de lesões também fora do jogo. Caiu Paulista, Patrick e David. Pessoal, e aí? Já comentou seu palpite aqui? Comente. Quero saber quanto você acha que vai ser o jogo. O meu. Vou falar amanhã no pré-jogo ao vivo. Três da tarde no canal Teclas Daniel Esportes. Fechei a percutir a escalação. As últimas do São Paulo lá com o Drex. Então, amanhã você vai ficar sabendo o meu palpite. Não vou falar hoje não. Vou segurar, tá pessoal? Olha só. Júlio Casares falou se vai vender alguém. Será que vai vender alguém, rapaziada? Ele foi perguntado sobre isso. Olha só o que disse o Júlio Casares. Abre aspas. O mercado faz proposta. Clube de futebol tem que discutir tudo. Nós já asseguramos muito alguns atletas. O São Paulo só liberou o Gabriel Sara. Ninguém é inegociável se ver proposta alta. Ela será discutida. Isso que faz economia do futebol girar. Mas, por enquanto, estamos focados na manutenção do elenco. Tivemos apenas sondagens. Beraldo, Nestor, Maia, Juan, Natan, Patrick e Wellington. Foram algumas sondagens aí. Se você olha, é só jogador da base, né pessoal? Só jogador da base sendo sondado. Graças a Deus também, né? Imagina se começa a sondar o Arboleda nessas alturas do campeonato. Um Caleri. Aí ficamos preocupados de fato, né? Mas vem se destacando muito aí o Beraldo. E nessa classificação aí também aparece o Nestor, o Maia, né? Que vem jogando. O próprio Natan, que jogou contra o Flamengo, fez uma partidaça. O Patrick Lanza também, que é jogador de seleção sub-20, né? Pessoal, o Wellington também já foi titular. Então, o São Paulo certamente vai ter algum probleminha aí no futuro de perda de jogadores. Alguns serão vendidos de fato. Mas, por enquanto, o São Paulo tende a dar uma seguradinha. A não ser, igual disse o Casares, né? Aparecer aí uma proposta altíssima. A importância da classificação, né? A gente olha aí o São Paulo vive uma situação um pouquinho complicada financeiramente. Dez vezes tem que contratar um ou outro jogador ali, né? Pra tapar buraco e tal. E não compra, assim, um jogador que realmente é a cara de Lucas Moura e Rames Rodrigues. E o São Paulo agora fez esse investimento. E nós já vimos, nesse momento do campeonato da Copa do Brasil, que valeu a pena. Somente aí, cara, a vaga garantida pra grande final, o São Paulo já tem assegurado 30 milhões de reais. Esse valor para o São Paulo já está garantido. E esse valor já paga a Rames Rodrigues, pessoal. Olha só a importância dessa classificação. Pra você ver que você investindo em jogadores de qualidade, que resolvem partida, você vai ter lucro. E o São Paulo teve lucro aí com o Lucas Moura. O Rames nem jogou, mas certamente na final vai ser utilizado, né? O São Paulo tem um tempinho aí pra pegar um pouco mais de ritmo aí o Rames Rodrigues e tal. Jogar mais alguns jogos antes da decisão. Então, pra você ver como é importante você ter jogadores de qualidade, investir em jogadores que resolvem partida. Que você avança de fase, você pode ser campeão. E o São Paulo agora está lucrando com isso. Se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, vai arrecadar aí 70 milhões de reais. E só também, pessoal, você tirar aí também a questão de bilheteria. O São Paulo arrecadou 8 milhões e meio no jogo contra o Corinthians. Imagina uma grande final. Só de bilheteria ali, vai ser no Morumbi, né? Vai ter um jogo no Morumbi e outro no Maracanã, ainda não foi definido. Se você olha aí, esse jogo no Morumbi certamente deve bater uns 10 milhões de reais a bilheteria. Então, pra você ver a importância que é você chegar em finais e ter jogadores de qualidade. E sem contar que o sócio-torcedor do São Paulo só aumenta, né? Já tem mais de 50 mil sócios-torcedores. Até esses dias tinha 34, tava caindo, né? E agora já deu um up novamente. O torcedor abraçando, comprando ingresso aí pra ir pro jogo e tal. Claro que alguns compram ali por conta só da final. Mas mesmo assim, cara, se você olhar, o São Paulo tá ganhando com isso. Não tá perdendo não, tá? Então é muito importante e tomar que o São Paulo mantenha essa linha de conduzir a instituição de grandeza. Isso é grandeza, rapaziada. Olha só, falar com vocês agora sobre essa polêmica da mídia, né? O São Paulo divulgou um vídeo do SPFC TV, SPFC Play, aliás, do gol do Lucas, né? Daquela imagem da sensação que o Lucas teria colocado a mão na bola e ela entrou pro gol. Isso deu um bafafá danado, né? O São Paulo não sei se divulgou isso de propósito ou não tinha percebido. Porque nessa imagem divulgada pelo São Paulo, de fato dá uma sensação, né? E pra quem tem aquela má vontade de interpretar o lance, vai falar que, ah, botou a mão, entendeu? O cara não vai analisar com cuidado e falar, não, é polêmico. Não dá pra você ter uma certeza. A visão não é conclusiva e tal. O cara já vai falar que o Corinthians foi prejudicado. Isso que estão fazendo. Boa parte da mídia e também até torcedores do Corinthians também, tá, pessoal? E é engraçado, né, mano? Que quando o Renato Augusto jogou voe lá em Itaquera, falaram que era choro, né? Deram até risada. Olha só, né? E o São Paulo faz um gol legal agora e começa a colocar pelo em ovo. Eu tô olhando aqui o site do Globo Esporte, pessoal. É inacreditável, né? A notícia é a seguinte, abre aspas. Corinthians pede esclarecimentos à CBF por gol de Lucas na semifinal da Copa do Brasil. Timão envia ofício pra comissão de arbitragem da entidade questionando o segundo gol do São Paulo no Clássico. Então, pra você ver aqui que os caras estão questionando o gol, né, por conta dessa imagem. E depois foi divulgado aí por um outro torcedor, uma visão por trás ali do gol, que nitidamente o Cássio dá uma joelhada na bola. O Cássio que empurrou a bola pro gol. Só essa imagem aí já quebra qualquer argumento, tá, pessoal? Mas os caras vão agir de má fé aí. Boa parte das pessoas vão falar que o São Paulo aí foi beneficiado. É engraçado, né, que quando é os caras, os caras dão risada, falam que é choro. E o São Paulo faz um gol legal, amassa os caras, atropela os caras no Morumbi. E mesmo assim, os caras têm a cara de pau de chorar pra tentar manchar a classificação no São Paulo. O São Paulo classifica aí na bola, jogando muito. Elimina Palmeiras, elimina Corinthians. Agora uma decisão contra o Flamengo. O São Paulo tá na final de boa, garantido. A festa da torcida, 62 mil torcedores. E tinham sei mais quantos mil fora do estádio, cara. Uma multidão de São Paulinos abraçando o time. Uma festa maravilhosa, um show, um espetáculo. E os caras simplesmente querem manchar a classificação no São Paulo. Não caia nessa, cara. Dê risada se você ver essas coisas, tá? Eu vou dar risada. Falar bem real pra vocês. Dê risada desse tipo de choro da mídia. Do próprio Corinthians também enviar o fisco. Os caras tão de brincadeira, né, mano? Eu confesso que eu analisei esse lance com muito cuidado, viu, cara? Analisei, vi por vários ângulos e tal. Mas eu vi uma que, de fato, o Cássio vai lá dar uma ajoelhada na bola e empurra a bola pro gol. Que, por sinal, duas, dois gols dessa classificação no São Paulo, né? A bola bate na trave, bate no Cássio e entra. Obrigado, Cássio. Olha aí, pessoal. É a imagem que eu achei, tá? Olha o Cássio dando a ajoelhada na bola nitidamente. Olha onde que tá a mão do Lucas Moura. Olha a mão do Lucas e o joelho do Cássio. Repare ali, ó. O joelho do Cássio e a mão do Lucas. O Cássio dá uma ajoelhada na bola. A bola entra. Não sei por que esse choro todo aí da mídia e dos corintianos. E até antes palmeirenses aí chorando, viu? É engraçado ter até palmeirense reclamando aí pra você ver o nível que chegamos. Tá, rapaziada? Esse é o vídeo. Espero que tenham curtido as informações aí. Tamo junto. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Valeu, pessoal. Até amanhã no pré-jogo, hein?